Um acidente na tarde de sábado provocou a morte de um adolescente de 17 anos. Identificado pelas iniciais CFT, o rapaz fazia trilha na companhia de alguns amigos quando por volta da 1h40 sofreu uma queda, foi arremessado alguns metros e bateu com a cabeça em uma pedra. A situação ficou ainda mais grave por conta de o capacete ter se soltado durante o acidente. Bombeiros foram rapidamente deslocados à linha Santa Bárbara no interior de Itapejara do Oeste, mas quando a vítima chegou à unidade de saúde Osma Simões, já estava sem vida. Com a confirmação da morte, o corpo do garoto foi encaminhado ao IML de Pato Branco.